Estimada senadora Rosa de Freitas, senhoras e senhores senadores, Senhora Presidente, nós estivemos na quinta-feira, dia 10 de maio, em viagem ao Centro de Lançamento de Alcântara, no nosso estado do Maranhão, e na última quinta-feira, eu estive em visita ao comando, comandante de melhor da aeronáutica, Tenente Brigadeiro Duarne Valdo Luiz Rossato, experiente militar gaúcho, que comanda com brilhantismo e competência nossa Força Aérea Brasileira, ciente de sua responsabilidade e dos inúmeros desafios da Força. Em seguida, senhora Presidente, fui conhecer o primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o Sindacta 1, aqui em Brasília, a convite da Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais da Aeronáutica, da pessoa do eminente Brigadeiro Duar Maurício Augusto Silveira de Medeiros. Senhora Presidente, fiquei impressionado com a estrutura e com a excelência da equipe da aeronáutica, responsável pelo Centro de Lançamento de Alcântara e pelo Sindacta 1. Aliás, todos os convidados tiveram a mesma impressão positiva da viagem institucional à Alcântara, que foi prestigiada não só por parlamentares, mas também por membros do Poder Executivo, do Judiciário e Ministério Público. Da nossa casa, tivemos a companhia do estimado senador Ayrton Sandoval. Senhoras e senhores senadores, nessa viagem, pude apreender a relevância de investimento em ciência e tecnologia, não só para o aperfeiçoamento da nossa Força Aérea Brasileira, mas para o desenvolvimento do Brasil e sua inserção no rol dos países mais avançados e influentes do mundo. Nesse contexto, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, assume importância o domínio da tecnologia aeroespacial. Na nossa aeronáutica, também existe o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, sediado em São José dos Campos, no Estado de São Paulo, cuja competência do seu corpo técnico é demonstrada por meio da cooperação e acompanhamento de vários projetos bem-sucedidos, que contribuíram para o crescimento da aeronáutica do nosso país, com destaque para a implantação da indústria aeronáutica brasileira e o desenvolvimento da pesquisa aeroespacial. Senhora Presidente, a título de exemplo, temos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nosso aclamado ITA, e o Centro de Lançamento de Alcântara, ambos são organizações integrantes do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, hoje comandado pelo Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. O ITA, Sra. Presidente, sediado, como V. Exª sabe, em São José dos Campos, é um centro de referência no ensino de engenharia no Brasil. Este centro, criado em 1950, por inspiração do marechal cearense Casimiro Montenegro Filho, o ingresso no ITA, Sra. Presidente, é motivo de cobiça dos melhores alunos do Brasil. E assim eu me refiro que nos anos, nos seus 68 anos de história, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica já formou mais de 6 mil alunos na graduação e mais de 5 mil alunos na pós-graduação. Já o Centro de Lançamento de Alcântara, na cidade do mesmo nome, no Estado do Maranhão, foi inaugurado em 1983, por ser considerado um lugar privilegiado de virtude da posição geográfica, das condições climáticas e dos aspectos de segurança, veio em substituição ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, situado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O Brasil, Sra. Presidente, passou a ter capacidade de colocar no espaço equipamentos altamente sofisticados de pesquisa, de coleta de dados, de telecomunicações, de censureamento remoto, dentre outras aplicações. Além disso, não posso deixar de mencionar a conquista advinda do lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que está sob controle e operação do Comando de Operações Especiais da Aeronáutica aqui em Brasília. Neste mês de maio, Sra. Presidente, completa-se um ano do bem-sucedido lançamento do satélite desenvolvido no Brasil, com aplicação civil e militar. A Banda X, por exemplo, de uso exclusivamente militar, objetiva a segurar a segurança das comunicações militares, ao passo que a Banca Civil, controlada pela empresa estatal Telebrás, será responsável pela massificação da banda larga em nosso país. Quanto à visita, Sra. Presidente, ao Sindacta aqui em Brasília, fui testemunha da organização, do profissionalismo e da eficiência dos militares chefiado pelo coronel aviador Rubens Schneider. O Sindacta 1, digo melhor, algo vinculado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é responsável pelo gerenciamento do tráfico aéreo, pela defesa aérea, pela produção de informações aeronáuticas, pela meteorologia aeronáutica e pelas buscas de salvamento na área de sua abrangência. A título de exemplo, Sra. Presidente, a exemplo de sua importância para o País, o Sindacta 1, responsável pelo controle dos voos que chegam, saem e passam pelo céu de Brasília, digo melhor, de Brasília, a nossa segurança é garantida pela capacidade capacitada equipe técnica de controladores de voo, atuando ininterruptamente por 24 horas por dia em prol de todos os brasileiros. Aliás, fato que me chamou a atenção, Sra. Presidente, e me deixou orgulhoso como servidor público foi a quantidade de mulheres servindo do SIDAC Itaúm. Pude notar a predominância de mulheres no controle do tráfico aéreo nacional, principalmente aqui no Distrito Federal, atuando de forma técnica, segura, precisa. Posso tranquilizar nesse instante a todos os passageiros que nosso céu está mais seguro em virtude da competência e das nossas mulheres que a cada dia ocupam espaço de destaque na nossa sociedade. Sra. Presidente, não é fácil controlar, defender e integrar uma área de 22 milhões de quilômetros quadrados. Para uma missão tão complexa, requer uma equipe capacitada, uma equipe eficiente, estruturada e, principalmente, que se dedique integralmente à pátria, com muita disciplina, firmeza, seriedade e disposição. Tenho convicção, Sra. Presidente, de que nossa Força Aérea Brasileira atende a todos esses requisitos imprescindíveis à defesa do nosso país. Por fim, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, não tenho dúvida a respeito do importante papel desempenhado pela Força Aérea Brasileira na sua missão de controlar, defender e integrar todo o território nacional. A história da instituição é marcada por inúmeros desafios, vitórias, conquistas e muito profissionalismo dos seus membros. Assim é que, Sra. Presidente, em 2041, comemoraremos 100 anos de atuação da Força Aérea para o engrandecimento do Brasil. Somos gratos por esses bravos brasileiros que dão suas vidas no ar em defesa do país. Era essa, Sra. Presidente, o nosso pronunciamento na noite de hoje.